Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu hoje fiz um requerimento através de ofício para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, questionando se o deputado federal Túlio Gadelha esteve nos Estados Unidos em missão oficial do Parlamento Brasileiro, se esteve em missão oficial, qual foi o intuito dessa missão, o objeto dessa missão outro questionamento que fiz foi sobre o custeio do deslocamento, eventuais diárias e hospedagem desparlamentar nos Estados Unidos assim como, caso não tenha sido em missão oficial, como está consignada a presença daquele parlamentar nas sessões da Câmara Federal Falo isso, senhor presidente, porque foi exibida na internet uma fotografia do referido deputado fazendo galhofa, manifestação de baixíssimo nível nos Estados Unidos por, justamente, ocorrência, por ocasião da ocorrência da Assembleia em que, diga-se de passagem, o presidente Jair Messias Bolsonaro fez o melhor pronunciamento de um presidente brasileiro na história, deixando de forma muito clara toda a política que vem sendo desenvolvida pelo governo brasileiro o reposicionamento do Brasil perante as demais nações e efetivamente uma política de austeridade, de combate à criminalidade e de restauração da ordem e da redificação moral e financeira desse país e aí, a gente não pode, por mais que o parlamento seja sim, e é muito salutar um local de embate ideológico a gente não pode transformar a fanfarronice e a pantomima como um hábito de parlamentares brasileiros sobretudo se for custeada com dinheiro público então, para deixar esse esclarecimento e dizer mais uma vez que hoje a comissão de orçamento dessa casa iniciou os trabalhos para deliberação sobre as contas do ex-governador Pesão referente ao exercício 2018 de forma muito técnica e sem dúvida nenhuma, com muita sobriedade, eu como relator apresentei relatório pela rejeição das contas três deputados ao todo, eu e mais dois deputados, deputado Luiz Paulo e deputado Eleomar também apresentamos o mesmo voto de numérito apresentar a rejeição das contas a sessão foi suspensa considerando o pedido de vista de outro deputado e será retomada na próxima semana então, é um momento importante da reedificação, da restauração institucional que tanto o Tribunal de Contas quanto esta Casa passa é um momento de restaurar o Brasil e o Rio de Janeiro e esse momento importante precisa ser protagonizado por deputados que efetivamente lutem pelo Rio de Janeiro e pelo cidadão fluminense carioca muito obrigado, senhor presidente